Ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha, emissoras de rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até duas semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. 844-7064. Aqui, o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes, Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. GQRepórter.com.br Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é GQRepórter.com.br A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você, sintonizado no programa Hora de Notícias. Notícias está no ar mais uma edição do seu jornal diário, via web, aqui direto dos estúdios do GQRepórter. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro. Ontem foi feriado, não tivemos programa, mas estamos de volta aqui para trazer todas as informações do GQR, de região da Bahia, daquele jeito que você de casa já está acostumado, que nos assiste, tanto pelo Instagram do GQRepórter, também pelo Facebook e posteriormente no YouTube. Hoje temos muitos assuntos para comentar. Fique ligado com a gente, que a gente já retorna depois do nosso pequeno intervalo de 20 segundos. Já deixa o seu like aí e envie o seu alô, que vamos ler todos os comentários. Roda a vinheta, que a gente volta em 20 segundos. Roda a vinheta, que a gente volta em 20 segundos. Roda a vinheta, que a gente volta em 20 segundos. E aí, pessoal, comercial do nosso parceiro Vieira, cestas básicas. Vocês conferiram no vídeo como é muito fácil adquirir uma cesta. Basta enviar um WhatsApp. Vieira, estou precisando aqui de produtos. Acabou o café, acabou o arroz. O Vieira já está com a cesta montada para entregar na sua casa. E o medal frete é grátis. Ele não cobra pela entrega e você pode pagar de diversas formas. Vieira cartão, dinheiro. O Vieira acerta com você e fica no preço super acessível. Cestas básicas a partir de R$40. Os números de contato são 73988447064 e o 73988659171. Os números estão salvos aqui na legenda do programa no Facebook. Mas vamos lá começar mais uma edição do Hora de Notícias. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Terça-feira, quem já quer no Brasil e no mundo. Pois é, nós já estamos por aqui, Rony, para o programa desta terça. Como você já disse, já informou os nossos ouvintes. Ontem, por conta do feriado, não estivemos na área. O companheiro Toninho de Miquelino ontem apareceu por aqui. Hoje ele ficou de voltar. Ele sempre é o nosso convidado. É nem meio convidado, ele faz parte dessa equipe aqui. Que sempre está aí transmitindo informações, repassando informações para todos os nossos ouvintes. E nós vamos... Ontem foi o feriadão, né? Que muita gente curtiu as praias. Amigo, super lotadas por esse Brasil afora, né? Nosso estado aqui não foi brincadeira, viu? E se tinha qualquer ainda receio, assim, da aglomeração, do contato direto das pessoas, realmente dessa vez não foi levado em conta, não, viu? E as pessoas... Se você for olhar aí, rapaz, tem um... No G1 mesmo, tem praias no Rio de Janeiro, hiper, super lotadas, viu? Super lotadas. E você pode ver aí que as pessoas resolveram mesmo. Parece que é algo que estava assim, né? Preso. Dentro, preso, né? É como você diz, o grito preso na garganta. Uma vontade de jogar, atuar, jogar mesmo. Se jogar. E o pessoal fez isso, não sabemos ainda qual vai ser a consequência, né? Ela não é de... É assim, pegou, chegou. Mas eu fico na torcida pra que as pessoas possam ter saído dessas, que todos nós, né? Porque a gente há de convir que quem lá estava, pode estar, na volta, estar contaminando alguém que ficou por aqui, né? Então, o grande problema é esse. Aqui, o contágio, ele vem, ele é transmitido, né? Esse é o grande problema. Ontem, aqui em Jiquet, após 15 dias, internado no... Primeiro lá em Piauí, depois aqui no Hospital São Vicente, um cidadão de 100 anos, cidadão centenário, deixou o hospital. Nelson Ramos dos Santos. Conseguiu vencer, rapaz, a Covid-19 com 100 anos, natural de Ubatã. E foi uma festa, né? Que foi a sua saída. Quando ele saiu, ele teve o quadro agravado. O pessoal transferiu ele pra Jiquet, lá de Piauí. Mas ele resistiu. Ficou 12 dias em leito de UTI. E 3 dias ainda estava, né? Na parte, assim, de enterramento médico, mas sem ir pra UTI. 12 dias na UTI, mas sobreviveu. Graças a Deus, né? Que beleza, notícia boa. A gente fica feliz quando vê, assim, pessoas de... Teve muitos casos, assim, né? De pessoas com idade avançada que conseguiram vencer essa doença traiçoeira. Agora, uma idade dessa 100 anos, aí tem gente jovem. Não dá pra entender. É uma doença complexa, viu, Wilson? Acho que vai demorar anos e anos pra gente... Pra gente tentar entender, né? Tentar entender. Tentar entender. Como ela funciona. Os próprios especialistas, você vê, quando você lê as notícias, você vê que elas divergem muito, né? Sim, sim. Eles divergem muito. E, Giquel, o boletim de ontem, os números aí passam aí pro nosso espectador, porque o número de mortes não tem sido coincidência de antes e o número também de pessoas contaminadas tem caído. Muita gente tá questionando isso, Rony. Muita gente tá entendendo que isso é forma de esconder. ou antes soltava de vez, nas contagens, eu tô escondendo. Eu não entro por esse... Nós não podemos entrar por esse ângulo, né? Porque a gente não tem como provar. Sim. Não é? Seria interessante o secretário de saúde, Vitor Lavinsky, emitir opinião sobre essa situação. Porque, lógico que a gente fica feliz quando vê oito novos casos nas últimas 24 horas. Tá aí na telinha. Mas, gera aquela dúvida. Como assim? De uma semana que tava de 100, baixou pra 8? É. O que foi que teve de diferente? O que foi que teve? O que causou isso? O próprio vírus que tá recuando, a primeira ideia que a gente tem é esse. Graças a Deus, se ele tiver. Se ele tiver recuando realmente, se ele... Por quê? Não é um fato específico de queda. Tem muitas cidades que houve realmente uma redução, uma queda do número de casos. Graças a Deus, né? Dos males, o menor. Eu penso assim. E se realmente... E aqui o registro, isso. Houve registro de mais oito novos casos, perfazendo um total de 5.317, desde o início da pandemia. E ontem teve 32 pessoas que tiveram alta. Ou seja, teve mais casos de alta do que de novos registros. O que é algo bastante importante. E o número de casos ativos tá diminuindo também. Agora tá em 730. O número de óbitos permaneceu o mesmo, 128 óbitos. E a taxa de ocupação UTI adulto também reduziu bastante. 51,30%. Sendo 13 leitos ocupados por residentes de GQE e 7 de pessoas de outros municípios. A gente lembra que GQE já chegou a 100% de ocupação da taxa de UTI. Então, os números de fato melhoraram bastante, Wilson. Pois é. Responder aqui para o Galvão. Ele disse que tá lá no quilômetro 4. Nos assistindo. Um abraço pra você. Um abraço também pra todo o pessoal que tá aí nas salas de vídeo. Nos acompanhando nessa manhã aqui no nosso programa Hora de Notícias. E vamos continuar dando nosso giro pelas notícias desta terça-feira, pós o Dia da Independência. E não teve comemoração. Não teve comemoração. O Dia da Independência foi um dia sem aquela comemoração, que eu digo, de rua, de desfile. Com o Toninho de Michelino ali na fanfala. Ele até tava ensaiando, mas não deu certo. Dessa vez não deu. Não teve a presença do público na rua. E com isso, resumiu-se aos quartéis. Em Brasília, por exemplo, pra dentro da República, foi desfilar de carro no Roller Royce, que é o carro oficial lá do Palácio para os desfiles. Cheio de crianças, sem máscara e tal. Coisas, né? Aí o Antônio Brito diz que essa doença é tão complexa que após curado dela, adquirir diabetes e hipertensão. É o legado ruim. Ele disse que adquiriu, que ele não tinha, né? Diabetes. Que coisa, né? É, a ciência tá estudando esses casos, Wilson. Que parece que pessoas que tiveram o coronavírus e se recuperaram, tiveram algumas razões. Ou seja, no pulmão e outras áreas relacionadas ao corpo. Ainda tá sendo descoberto. Então é algo que a gente ainda vai saber a profundidade dela daqui pra frente. Porque é algo totalmente novo. De um ano, a gente tá com expectativa da vacina. Parece que mês que vem já começa a produção em larga escala aqui no Brasil. Já tem uma posição que a vacina chinesa, segundo as primeiras informações do Sinovac, ela é eficaz. Mas tem ainda uma dúvida, né? Paira ainda uma dúvida, que é se ela tem a mesma eficácia por tempo de imunização de pessoas acima de 60 anos. Porque ela foi eficaz nesse teste, né? Com pessoas de 60 pra baixo. Ou seja, adultos, mas com idade inferior a 60 anos. Pra os adultos com idade superior a 60 anos, ela ainda não tem comprovado que ela imuniza pelo tempo necessário da vacina. E que tenha também a mesma eficácia. Mas tudo isso ainda tá no campo dos estudos, né? E vamos acompanhando isso e esperar que tenha, assim, esses bons resultados e que possam imunizar toda a população. E principalmente, principalmente os idosos, porque são a categoria de risco, né? A classe de risco e que chegando até ela pode acontecer de a pessoa pegar e morrer pelas comorbidades, né? Geralmente o idoso tem uma série de comorbidades e que fica mais fragilizado no caso da doença, né? Então esse é um fato também que a gente chama atenção. Ontem, as praias, quem conhece ali Salvador, aquela região próxima do aeroporto, toda aquela área ali, tem as praias de Estela Mares, Flamengo. Tem um bocado ali de praias maravilhosas, mais distantes da área central da cidade. E desde março que essas praias estavam tendo, assim, um acompanhamento direto pra que não recebessem pessoas, né? Banhistas. Mas ontem, o pessoal, como nós já comentamos, foi pra praia. Agora o fato mais grave, além de todos, que foi a própria aglomeração, foi o fato de que uma família descuidou e uma criança desapareceu. Até a manhã de hoje, ontem foram encerradas as buscas, você tá colocando aí o bombeiro de salmão. Tem até uma pessoa que morreu afogada, né? No Brasil foram muitas rapazes. Inclusive teve um caso hoje que sensibilizou muito, que foi um policial. Ele viu uma criança, uma criança de 13 anos, né? Se afogando e ele foi, entrou no mar, salvou a criança, mas infartou. Sim. Infartou, ele não resistiu, né? O esforço também, a emoção de tudo, ele não suportou. E a família sensibilizou-se bastante diante do que aconteceu. Agora, Rony, a gente falou aí muito nos prefeitos, como é que o pessoal que nos assiste analisa esse cidadão aqui? Que eu vi hoje nas redes sociais. O ex-prefeito da cidade de Cocal, é no Piauí, é o piauiense, José Maria Monção. Domingo, ele já foi prefeito três vezes. Aí ele foi prefeito três vezes lá do município. Esse ano, ele apoia outra pessoa, que é o Rubens Vieira, que é contra o atual prefeito. Aí ele, no pronunciamento feito, isso aí caiu na rede e virou peixe, né? Todo mundo está vendo. Ele disse, fui prefeito três vezes e sei do sofrimento do povo de Cocal. Mas também, eu não roubei o tanto que esse aí roubou. Esse é descarado, está afundando o Cocal. Ele se referindo ao prefeito que está saindo, viu? Aí ele fez o discurso, o pessoal sorriu e tal. Aí ele disse assim, a reação do público é imediata, né? Eu disse, eu posso até ter tirado alguma coisa e dado para os pobres. Que, na verdade, ninguém pode ser tão sincero. Olha, se eu tivesse sido tão direito, eu não tinha ido para a cadeia, né? Aí ele perguntou, se eu fui preso, teve algum motivo. O mais político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si. Agora, esse daí não roubou para ele, não. A maior mansão da cidade é dele, acusando o atual, né? Que disse que roubou mais do que ele. Agora, imagine, e o povo disse que o importante é roubar e fazer se o Zé Monção, que foi preso em 2009, pela Polícia Federal, acusar de participar de um esquema que desviou mais de 2 milhões e 600 do Fundeb. É brincadeira. Para dar para os pobres. E foi prefeito, amigo, ó, três vezes. Três vezes. Então, a impunidade. E agora ele está dizendo aí, roubou, mas sempre que ele roubou era a Romywood. Roubava para dar os pobres. É brincadeira. Essa é muito boa. É muito boa. Viu, Wilson Novaes? Infelizmente, esses caras conseguem se reeleger. É. E você recentemente publicou a matéria relacionada a candidatos, ficha suja, que ponderão concorrer às eleições. No Brasil... Prêmio. Isso para mim é prêmio. É. No Brasil, aquela famosa lei para inglês ver, né? Às vezes aqui, impressão de que só no Brasil existe isso, a lei que não pega. Como assim a lei não pega? Não é lei? Mas aqui não pega. Então, os candidatos, ficha suja, que já foram condenados em segunda instância, poderão aí concorrer às eleições. E, provavelmente, muitos deles serão eleitos, porque eles têm muito dinheiro, têm parcerias, etc, etc. Toda a máquina... O cara vai falar assim, ó. Ó, você é ficha suja, mas recebeu perdão. Agora é o seguinte. Se alguém lhe chamar de ficha suja e falar mal, você processa. É. Se o cara ganhou o direito de ser, ele não é ficha suja, não. Não é ficha suja. Ele está na boa, né? É terrível. Meu Deus. Bem observado. Bem observado. É. Esse é o caso. Você é... Para todo efeito, se você é candidato, você é ficha limpa. Ninguém vai falar. Se alguém ficar ali falando, lhe ofendendo, é bullying. Aí você vai e processa. Ele chamou de ficha suja. Está piando. É a realidade brasileira. Tanto de ficha suja, a gente vê, por exemplo, o Fernando Collor de Melo. É. Foi, teve toda aquela questão, a galera pintou a cara e voltam. Eles vão, vão presos, vão coisa toda, voltam. E começam a criticar tudo o que eles foram. Esquecem do que aconteceu com eles. É uma loucura, meu amigo. É uma loucura. Só olha de peroba na cara desse cidadãozinho complicado. O Wilson recebeu uma imagem aqui de um morador lá do bairro Joaquim Romão. Sim. Eu vou colocar, vou pegar ela aqui, que é ali do lado da rodoviária, tem aquela quadra e aquele campo de areia. É, o Pelourinho, o Pelourinho. É o Pelourinho, né? É, disse que ali era o Pelourinho. Você recentemente comentou ali daquela, da questão da vela cultural abandonada. Também tem aquele lugar que acabou virando um esgotão, né? Esgotão, olha lá. Agora, aquele campo, que eu já joguei muito nesse campo, que ele era de terra. Agora, ele parece que virou uma grama society. É, mas é uma grama que nasceu naturalmente. É uma grama que nasceu naturalmente. Não foi ninguém que plantou e organizou. Quem vê assim, vê até bonito, né? É, eu vou colocar aqui a imagem que o pessoal vê. Essa aqui é ao lado da rodoviária. A quadra a gente vê bastante desgastada. A quadra de cimento. E ao lado, esse campo de areia virou um campo de grama. Tem até um cavalo ali pastando. Eu participei, rapaz, da inauguração nessa praça. Foi mesmo. Lotada, banda tocando. E torneio de futsal. E músicos cantando aí com grupos musicais. Uma coisa assim, falando, pô, a gente quer ganhar uma nova vida. Porque era uma praça que dava abandonada, né? Agora voltou em dose maior. E o dinheiro público que foi colocado ali, inclusive, aquela... A gente vê ali um amarelo ali do lado. E aí, ali está o cursor. Que ali é justamente o retrato do abandono do que é dado ao poder público. Aquela chamada vela cultural. Aquela ali é o sanitário público e o mundo dá nojo passar ali. O cheiro vai longe, né? Eu fico, assim, atordoado em saber que alguém é gestor de um município. Vê uma coisa daquela e não toma providência. Eu fico... Rapaz, é como você vê. Você cria cachorro? Não. Tenho cachorro. Você tem um cachorro em casa. Cachorro suja a casa. Suja todo mundo. O mais organizadozinho que ele seja. Caipelo. É, caipelo, sujeiro. E você vê aquilo e deixa lá. Ah, eu não pego. Se não aparecer minha mãe, meu... Não, você não... Eu acho ali... Que comparação meio louca. Mas eu falo assim, a quadra é isso. Chegava. Isso não é para fazer agora, não. E dizer que está fazendo agora, não. Será no início da gestão. Vamos arrumar uma atividade aqui para esse lugar. Imediatamente. Não tinha que esperar nada. O que é? É um prédio público, né? É um prédio público. Um prédio público não pode ficar numa situação daquela, Rony Braille. Não é... É impossível. É ainda aceitável. Um prédio público foi construído com dinheiro do povo. E o povo assiste atordoadamente boba, né? Porque o povo também não é de fazer muita coisa, não, viu? Eu vejo muita reclamação aí, mas não tem dado em nada, não. É, porque a questão das velas é de muito tempo. E todos esses problemas que a gente vem comentando, Wilson, estão sendo empurrados de barriga em barriga. A questão do shopping que você comentou, a questão das velas culturais, essas praças aí meio abandonadas. Tudo isso são problemas que não é de hoje e que a gente não tem uma previsão assim de solução. Apesar que na época das eleições é prometido, sim, resolver esses problemas hoje e sempre. Rio de Contas, vamos resolver. Vela cultural, oxe, já temos um projeto certo para a vela cultural. Aí, quadras, vamos reformar, não sei o que, Paranã. É sempre o mesmo discurso, mas segue aí os elefantes braços. É o que a gente diz. Eu vou deixar aí depois um comentário sobre essa situação. Parece que é uma ciranda. É roda gigante ali. Ah, vai, promete isso, promete aquilo, agora é o momento, é esse. Promete, depois não faz, né? Outra situação que a gente tem a relatar aqui, que eu vi uma pesquisa que foi publicada, que a maioria das pessoas defenda que não volte o aluno, o estudante, para a sala de aula antes da vacina. Que não se corra esse risco. Tem outro aspecto a sermos também realistas e entendermos. Nós já estamos há quatro meses, menos de quatro meses, novembro, dezembro, três meses. Três meses e dias do encerramento do ano de 2020. Então, o que é que entendemos aí? Que o ano está praticamente perdido, em termos de reposição de aula, dessa coisa toda. Mas as pessoas defendem, e corretamente, que só deixe as crianças, os estudantes, voltarem para a sala de aula, quando tivermos a vacina, que dê essa garantia, né? Senão serão muitas pessoas infectadas. E eu li aqui também que o impacto dessa pandemia do coronavírus na educação já leva o Brasil a enfrentar mais semanas de escolas fechadas do que a média de países desenvolvidos. A reabertura das escolas é um desafio específico para o país. Como, por exemplo, manter o distanciamento social em turmas. Como alunos vão conseguir, né? A média, organizar o trabalho de professores, quase 90% com idade acima de 30 anos dos professores. Como é que essas pessoas estarão garantidas? Foi publicado um relatório que lançado terça-feira, hoje, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Análise sobre 37 países que fazem parte do bloco, além de nove parceiros, incluindo o Brasil. O fortalecimento dos sistemas de educação precisa estar no centro do planejamento. Quando a gente falou isso, muita gente não entendeu. Me criticou, falou que eu estava querendo ser cientista, especialista, um bocadinho de baboseira que falaram. E eu fiquei quieto, eu preferi. Mas é porque tudo que foi feito faltou um planejamento. Sabe por quê? Porque não planejou a volta das aulas da forma que deveria ser planejada. Entendeu-se assim? Suspende. Ah, para os alunos de escolas particulares, Rony, ainda tem muito mal arrumado o estudo online, que não está dando certo 100%. Mas ainda tem essa alternativa. Por que que tem? Porque as escolas pagam os professores. Os pais pagam a mensalidade. Então, se o pai paga a mensalidade, o pai vai exigir, ou se não, suspende e tira o filho da escola. Diz, esse ano eu não vou estudar. Mas, como muitos já devem ter feito, as escolas decidiram aulas online, mesmo que não tenha sido um resultado como deveria. Mas, na pública, não é assim. Porque a pública, o cara ganha, trabalhando ou não, em sala de aula. O município e o Estado não podem tirar o pagamento dos seus vencimentos. Está em vigor, não é? Sim. É diferente. E até que tirou do Reda. É, o do Reda. É, o do Reda. Puniu o Reda. Puniu o Reda. Mas o efetivo, não. Não pode. Não pode. Então, esse jogo de braço, se eu for falar isso, ah, não, por que vai? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou culpando o professor de nada. Eu estou culpando nossos governantes, que não planejaram o retorno às aulas, ou pelo menos alguma forma de suprir para o aluno de escola pública. Porque o aluno de escola pública paga o preço de tudo. Quem paga é o alunado. Paga o preço de tudo. Se o professor tem suas reclamações muito justificadas, salário, piso salarial que não pagou, a greve porque é contra não sei o quê, a paralisação, só recai sobre o ano. E o aluno? O aluno gosta. Uma boa parte adora quando não tem aula. Adora quando não tem aula. Isso está no nosso sangue. Quem de nós não já foi estudante? Eu fui. Eu estou dizendo estudante lá de escola pública. Eu adorava quando tinha o fato que dizia assim, não vai ter aula hoje. Quem não gosta disso? Poucos que não gostam. E quando não tem, tantas vezes, oh, melhor ainda. O que é que vai fazer? Eu não sei. Agora não aceita. Quando a gente fala, vem um bocado de gente para cima parecendo que a gente está decretando a incompetência de quem quer que seja. Não é isso. Mas é uma realidade que é preciso encarar. Jiquié tem uma situação complicadíssima. De todas que a gente tem citado, Jiquié talvez seja mais complicada. porque estabeleceu-se no entendimento de professores do município de Jiquié, e eu convivo assim de amizade com muitos deles, que a prefeitura foi muito cruel com os professores. Foi muito cruel com os professores efetivos. Quando foi retirada aquela valorização, a gratificação que eles tinham incorporado ao salário de um bom grupo desses professores, eles entenderam que era uma forma de punir. porque tirou, o cara está ganhando X, perdeu uma quantidade. Quem é que gosta de ter retirada de salário? Como é que você vai exigir que o professor desse, que o profissional da educação desse, tenha estímulo a trabalhar? Aí vem outros problemas advindos também. Entre eles, a questão do piso nacional, que não vem sendo pago, reajuste, que não vem sendo dado. Tudo isso desmobiliza, desmotiva. É fato. Qual o estímulo que o professor tem de dizer, não, vamos agora nos organizar? É tanto que o prefeito fica aí, toda vez falando que o plano de retorno às aulas, que a PLB não participou. É uma forma que a PLB, eu entendo assim, nunca me disse a diretora, nem ninguém, mas eu entendo com a forma que eles têm de dizer, eu não vou participar disso. Se não tem tido respeito a gente, eu não vou participar. Aí vem o problema do Reda. O Reda, que eram professores selecionados, foram retirados de folha, estão aí sem saber o que vai acontecer na vida deles, prejuízo total, porque não estão recebendo, e também foram punidos. Essas pessoas puniam como se elas fossem as responsáveis pelo problema que está aí. É isso. O que está acontecendo? em Jiquier. Estou falando pontualmente em Jiquier. Em Jiquier. Um amigo Leonardo.80 no Instagram comenta, infelizmente temos um governo federal incompetente, e esse novo ministro da Educação, que simplesmente desapareceu. O outro aparecia bastante, o Abraham Entraub, mas o novo ministro da Educação está sumido, né, Wilson Alvazio? Ninguém ia falar, as aulas do Aconteiro devem estar trabalhando internamente. Agora, o tratamento com os professores tem que ser mudado mesmo, tem que ser diferenciado. Rapaz, qualquer... Eu falo assim, pelo que eu leio, pelo que eu ouço, pelo que eu acompanho, eu gosto de observar, a educação é ponto fundamental na vida de todos nós. A gente pode esquecer do médico que lhe tratou um dia, a sua saúde. Lembra, mas pode esquecer. Você não esquece do seu professor, não? Que lembrança você deve ter dos seus professores? Eu tenho as melhores possíveis, desde aqueles que eu comecei, quando eu ainda sentava na cadeira, apagando tudo, tremendo para botar o nome ali. Eu lembro da professora Céssera, da professora Laís, da professora Dalva Mofi, tantas que eu passei na sala de aula. Isso foi na minha faca, isso fica na nossa cabeça. E aí vieram, desde a parte de primeiro, segundo grau, vem a faculdade, a gente lembra o respeito que a gente tem a essas pessoas, dependendo de, ah, o cara é médico, o cara é jornalista, o cara é frentista do posto, o cara é radialista, o cara é isso, aquilo, aquilo, o cara é cientista, mas passou por uma sala de aula. E o professor é fundamental, desde a sua formação como humano, como pessoa, né? Como é que você desvaloriza uma categoria dessa? Não tem sentido, né? E a gente vê, Wilson, no momento que, pelo menos nas redes sociais, eu vejo muitas fotos, viagens liberadas agora, como você citou, a questão das praias, a gente tem também a volta das academias, crossfit, eu vejo todo aquele pessoal reunido, junto, o barzinho em Jequié, abriu lotados, vários lotados, e a educação não pode, o resto pode, agandar é... O único lugar que infecta, abre o bar, mas fecha a escola. Não vê que... Ah, mas o bar é porque são adultos, olha qual é a justificativa de todos, é porque é difícil conter criança, é verdade, é verdade, é difícil conter criança, mas eu digo sempre, e vou dizer sempre, o irmão, o pai, a irmã, o namorado da irmã, o namorado da irmã, está indo para as festas, está indo para os bares e volta para a dedicada. Essas pessoas estão separadas? Na praia, agora que estavam as famílias todas juntas, eles estavam separados? Não. Então nós fomos incompetentes e só considerar penalizando a educação. Será que é difícil passar isso que as pessoas não entendam e lhe crucifiquem por dizer isso? Não é não. Agora pega um pedaço do que a gente fala, coloca nas redes sociais, olha, o cara falando mal, não estou falando mal de professores de educação, e o professor deve ser preservado na sua integridade, e é difícil conter aluno em sala de aula, mas se tivesse planejamento desde o início, não chegaria ao que temos agora de um ano letivo perdido. Perdido. Não adianta voltar agora para enganar ninguém porque está perto da eleição, não. Agora é para enganar. Agora é para enganar. Se não fez até agora, se prepare. Torinho já deu aqui uma solucionática. Foi. Torinho de Miquelino, o professor Torinho aposentado. Está acompanhando a gente. É, ele está lá. Ele deu uma solucionática, juntar dois anos e fazer dois em um. Dois em um. Dois em um. Dois em um. Vamos pegar 2020, juntar com 2021, o cara já é aprovado lá na frente com dois anos. Dois anos. Estudar dois anos e um. É uma alternativa, né? Se não, vai retardar um ano para todo mundo e complica lá também. Complica na frente. É. O Leonardo comenta aqui. Obrigado, Wilson, pela sua fala carinhosa com a nossa categoria docente. É a minha, né? Todos nós, de certa forma, somos educadores. Eu fui lá na aula, eu fui da faculdade de formação de professores de Jiqué, né? E a gente, não é só por isso, não é? Porque eu tenho, acima de tudo, Leonardo, respeito absoluto, não importa a idade. Eu já tinha professores mais novos do que eu. Eu tinha professor, me lembro bem, da professora Jerusa Pinheiro, professora de matemática, eu vi pequena, depois foi minha professora. Pô, respeito absoluto a ela, conhecedora, fui dos pais dela, professor Pinheiro, e a Flaviano Pinheiro e a professora Edna, que me lembro bem. Então, não tem isso, não. A gente guarda na memória a lembrança, né, dos nossos mestres, dos nossos mestres. E você, Leonardo, deve ser também um desses que muita gente tem uma boa referência, né, do seu trabalho. O professor é fundamental, eu tenho um respeito enorme. Talvez uns até não entenderam isso quando fizeram algumas críticas. Eu culpo, são os nossos governantes. Porque eles fizeram decreto, 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 abriram os bares, abriram as praias, abriram isso, abriram aquilo, e as escolas não encontraram mesmo porque dizem que as crianças, então a criança é o problema do absoluto do pai. Agora, você vai numa praça de meninos, de famílias mais ricas, ou pobres, não importa a classe social, vai aí numa praça dessa, de um bairro, pra você ver como é que as crianças estão. Não estão na escola, não estão na escola, mas é um punhado de crianças jogando bola misturada o dia todo. Que coisa, rapaz, só não pode ir pra escola, só não pode organizar pra ir pra escola, hein? É, é o que parece. Concorda? Era ele um e ia infectar o outro, se ele tá jogando bola na rua e ele não tá infectando, e não tá levando a infecção pra dentro de casa, protegesse o professor, o professor não vai ter o contato direto, vamos proteger. Bota a distância. É, vamos fazer uma cápsula aqui pro professor, já que o professor tem o risco, mas vai dar aula. Eu não sei, não fizeram e não vão fazer mais, um ano já acabou. Tô aqui dando solução pra esse ano mais não. Um abraço pro professor de música, Zezinho Magalhães, artista, acompanhando. E aí, voz e violão, o bar tá abrindo. Sim. Por que não ter um artista trabalhando? Não é um artista que vai infectar ninguém, não. O artista, se já não liberou, libera, que a turma tá, ó, precisando de um din-din pra trabalhar, pra sustentar a família. Agora fica, o bar, o bar tudo cheio de gente. E não permitiu, não? Os paredão pode, mas o bar tem que voltar. O artista que toca aí, e tal, ah, não pode ter show com mais de 100 pessoas, mas nos grupos aí que são pequenos o número de pessoas, de bares, qual o bar que cabe 100? Bagem nenhum, né? Complicado. E não teve distanciamento de mesa, não teve nada. Foi bagunça geral, o povo tava afim de voltar, foi gente bebendo na porta, e fim de semana mostrou aí a cara do que é que o povo queria mesmo. Vamos ler os comentários aqui, você que não deixou o seu like, é só dar um clique, dê o like e compartilhe o vídeo. A Cláudia Silva, bom dia, boa colocação sobre educação. O Antônio Francisco, conhecido como Toninho de Miquelino, bom dia, meus amigos, deu um cano hoje aqui, né Toninho? Complicado você, viu? É, dia cortado, de trabalho, dia cortado, dia exareado. Aposentado, tá lá de boa em casa, hein rapaz? Aqui ele não tá aposentado. O Antônio Barreto, bom dia, Wilson e Rony, acredito que há um certo receio dos professores em retorno às salas de aula, e o governo no geral está presidido em meio à pandemia sem ter um plano futuro. Verdade, e o professor tem que ter medo mesmo, o professor tem que ter receio, o que é que ele vai receber na sala de aula, quem é que vai chegar pra ele, né? Essa testagem que tá fazendo, com todo o respeito que eu tenho ao governo, é uma amostragem, isso não vai levar a nada, fez quando aqui de queda? Já tem umas duas semanas, né? Foi, foi no mês passado. Já tá no subúrbio de Salvador, quando voltar pra cá, os números são completamente diferentes. Diferentes. Quem infectou, quem não infectou, é completamente diferente. Sem dúvida. Sérgio Trindade enviando um bom dia pra gente aqui, o Zezinho Magalhães também deixou o seu bom dia, já deixou o seu like aqui, a Joanice Oliveira Gomes também enviando um bom dia. E outro assunto, o Wilson, tá até publicado no blog GQ Repórter, mudando um pouco o tema, é em relação aos ônibus, o Edivan do Queiroz, cadê os ônibus coletivos da cidade? É o que pergunta o Edivan do Queiroz, você sabe onde é que tá os ônibus coletivos? Isso aí, dentro da garagem, todos trancados na garagem. A empresa anunciou que não tava tendo passageiros, que a prefeitura tem um débito com ela de um valor enorme, que eles não tinham como bancar os ônibus circulando, apesar de que ônibus é serviço essencial. Então, abandonou a rua, ou seja, retardou, parou, e com essa paralisação o que nós temos hoje é a cidade sem ônibus, a pessoa hoje tem que se valer dos aplicativos, dos táxis, ou das motos, e já tem Ivan fazendo alternativo na cidade. Particular, alternativo, clandestino, lógico, né? Pega um grupo de pessoas naquele bairro, leva pra outro, leva pra agora, daí sem ônibus, a cidade está sem ônibus. Não tem impulso, porque se tá devendo, qual a moral que tem de exigir? Apesar de que a lei determina, você tem que voltar, o cara diz, olha, vocês estão me devendo. Eu vou voltar como? Como é que eu vou abastecer o carro? Como é que eu vou pagar ao meu trabalhador? A empresa retirou os ônibus da rua e nós estamos passando por esse momento sem o coletivo na cidade. Que coisa, né? Complicado. Não é todo mundo que sobe no fundo de uma moto. Não. Não é todo mundo. E o transporte coletivo urbano é o mais barato que tem. Sim. Meio com atraso, com isso, com ônibus, isso, demorou, todo mundo chia. Mas, isso é o mais barato que tem no momento. Se você for sair de casa com três pessoas, por exemplo, vai a mãe, a filha, vamos na rua para comprar isso. Duas pessoas. Uma corrida em média, oito reais por pessoa, cinco reais. Sim. 10 pau. No ônibus, com 10, viaja quatro. Porque o nome é R$2,50. Então, tem tudo isso. Critica, critica, mas está mostrando que o ônibus é necessário, que a cidade paga o preço. E as pessoas que têm dificuldade de mobilidade? Moram longe. Nem todo mundo mora ao redor do centro. É cadeirantes, não tem como fazer aquele deslocamento. É no ônibus. Não é todo mundo que pode pagar, mesmo o aplicativo, o táxi, o aplicativo que o sindicato dos taxistas tem seu aplicativo também, não é todo mundo que pode pagar, amigo. O ônibus é o único meio mais acessível ao povão, rapaz. Como é que deixa sempre o povo a míngua, a sorte? É muito complicado, cara. É muito complicado. Vamos ficar de olho nessa situação aí, porque sem ônibus, complicado. Desde segunda-feira, desde ontem, nós estamos sem ônibus. E não tem previsão até o momento. Não, a empresa está naquela. É preciso solucionar os problemas. Tem uma comissão de transporte na Câmara, não sei o que é que ela faz. Nunca mostrou, né? Eu não sei quem é o presidente. Não quero entrar, mas não vejo assim, agir, conversar, dialogar. Eu nunca vi. Nunca vi. Só quando é para sair o valor da tarifa, que a empresa pede um valor astronômico, que não vai ser aprovado, para eles negociarem, e aí bota o valor menor e aprova. A comissão tarifária ficou do lado do povo. Não deu o valor que eles pediram. Aquilo é tudo... É o jogo de cena. É o jogo de cena. Vamos dar a palavra exata. É o jogo de cena. Você assiste novela? Falar em novela, está vindo aí Juma Marroá, rapaz. Pantanal você nem viu. Pantanal. Essa é a antiga da minha época não. Agora não é possível que vai colocar Cristiano Oliveira ainda como Juma, né? Bota uma cara nova ali, não contra Juma. Ela era muito bonita, mas o tempo passa para todo mundo, né? O Edivando, ele comenta aqui, os governantes não têm problema com transporte, porque só pedir carona no carro da prefeitura, aí ele não se preocupa com o povo. Rapaz, o governante... Ele volta gasolina, nem carona. O governante, ele não precisa nem comprar carro. Ele passa quatro anos sem precisar comprar carro. Para que carro? Se ele tem carro e motorista, a hora que ele quer. Olha, eu estou precisando sair agora, eu estou precisando... Ele não vai se preocupar com isso. E não é só para estar em serviço, não. É para qualquer coisa. Não, para a vida, para o soldo. Eu vou para o soldador, eu vou voltar. Eu estou falando do governante do interior que soando os carros, ó, assim para baixo. O governante está preocupado que a rua tem buraco, o carro caiu no buraco. Ele não vai pagar pelo conselho do carro. É isso que... Na verdade, eu estou falando alguma mentira? O cara passa quatro anos, Rony, não é só o salário, não. As menesses do poder. O poder tem menesses. Coisas que o cidadão comum não passa por isso. Nunca vai ver na vida você não pagar sua conta de telefone, você ter carro, gasolina infinita. É. E por aí vai, né? Olha, eu quero viajar, pá. Eu quero uma passagem aérea. Eu tenho. É. Mas se preocupar... Eu dormo tranquilo. Ali o Santana comenta uma situação aqui, Wilson, que a gente trouxe na semana passada, ela fala o seguinte, GQE não existe mais. Esse bar do lado do posto do Campo do América, é preciso ver o incômodo que estamos vivendo sem conseguir dormir. Inclusive, esse bar do Viveiro, precisamos de providências. É o que reclama ali o Santana. Ela já está falando do bar do Viveiro, mas na frente ali, porque tem vários bar. A gente está falando do bar de Ana, o bar Campo do América, que é uma... O bar é uma mercearia, mas tem umas mesas na rua e o pessoal vai, com detalhe, pega a cerveja no bar e vai para a praça. Na praça, coloca o som e aí toca terror. Toca terror mesmo. A verdade é. Toca terror. A gente mostrou as imagens. O bar fecha, o bar fecha, mas o pessoal está na rua. Né? O pai... Ali compra a bebida, Wilson, e deixa um... Hoje com as distribuidoras. Vamos ser coerentes. O cara pega um isopor, você pega a cerveja gelada ali, em qualquer distribuidor tem cerveja gelada. Toda esquina tem uma agora. Enche o fundo do carro, hoje com a facilidade, nem a garrafa precisa devolver, quando não é latinha. E aí vamos tocar terror mesmo. Fazer farra, farra, e quem quiser que se exploda. O pensamento é esse. Rony Brahe, nós já estamos às 9 horas, esses 49, 50 minutos. Sim. Vamos fazer o relato, porque ontem não teve programa, o Chotuinho de Miquelina hoje não veio. Falhou. E nós vamos saber, porque a gente fez prognósticos para domingo, sábado e domingo, do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que a gente acertou aí, para não deixar na dúvida, não é, Chotuinho? O que é que nós acertamos ou não? A gente está aí, o pessoal está aí. Vamos lá? Você salvou aí mesmo? Salvei, salvei. O nosso palpite, para ver quem é certo ou errado, né? Vou pegar a tabela do Campeonato, vou botar aqui na tela para o pessoal de casa ver quem não acompanhou. Vamos ver onde é que o Rony acertou e onde é que o Wilson acertou e por aí afora. É a oitava rodada, né? Do Campeonato. Isso, foi a oitava rodada do Brasileirão. Sim. Deste final de semana, só um segundo aqui, vou colocar a tabela para o pessoal de casa quem não acompanhou o Campeonato Brasileiro. Acertou. Você colocou 2x1. Pronto. Eu coloquei 2x2. Pois é. Já acertei o primeiro. Vamos lá. Está vendo, Toninho? Olha, Corinthians... Foi Corinthians e... Botafogo. E Corinthians e Botafogo. Toninho botou 2x0. Perdeu. Já foi. O Wilson também 2x1. E eu coloquei 1x0. O jogo foi 2x2. Isso. Quase eu acerto, foi? Porque o Botafogo só empatou no finalzinho. Isso. O Corinthians, não foi o que empatou? Foi o Corinthians. Foi o Corinthians que empatou. Vamos ao próximo. Todo mundo errou. Bragantino... Não. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Toninho, 2x1. Acertou? Errou. Foi 3x1. Ah, foi 3. Teve um gol. Foi 3. Foi de virada, né? Quase. Você botou 2x0. Eu também fui no 2x0. Então, perdeu. Ninguém faturou. Você perdeu, mas ganhou. Perdi, mas ganhou. São Paulo está bem na competição. Vice-líder. Seguimos aí. Vasco e Atlético. Mas você ali já colocou a nona. É a oitava. Eu tenho que puxar ali. É, eu vou puxar aqui a oitava rodada da competição. Qual é o próximo jogo? Bora ver aí. Botar na tela. Eu pelo menos acertei um. Eles não acertaram nada. Viu? Meu cara aí que você que está acompanhando. Vamos lá. Tivemos também Vasco e Atlético. Mineiro? Não. Atlético e Goiânia. Foi Atlético Paranaense, na realidade. Atlético Paranaense. Deu 1x0, né? 1x0. A bancada aqui foi, todo mundo botou 2x0. Para o Vasco? Foi. Pois é, perdeu. O resultado não foi. Atlético, Goiânia e Grêmio. Sim. Eu botei 1x0. Goiânia e Grêmio. Deu empate. Deu 1x1. Pronto. E vocês colocaram que o Grêmio vencia por 2x1 e 2x0. Pronto. Perdemos. Perdemos. Tivemos também Curitiba e Galo. Eu coloquei 1x0 para o Curitiba. E você e Toninho de Miquelino colocaram 2x0 para o Galo. Ninguém acertou. Ninguém acertou. E Bahia, outro jogo de surpresa. Bahia Internacional. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que eu não consegui. Eu não peguei o comentário de vocês. O jogo foi 2x2. 2x2. Acho que ninguém apostou nesse empate. Ninguém apostou nesse empate. Teve o Atlético Goianiense 1x1 com o Grêmio. Esporte 2x0 no Goiás. Acho que também não apostou. Mas está aí. Amanhã tem a rodada que começa. É quarta e quinta. Vamos ver rapidinho os jogos aí. Vamos lá. Atlético Paranaense e Botafogo. O Vitória ganhou. Final de semana. Quarta a dois. Olha o Vitória aí. Olha o Vitória aí, gente. Atlético Paranaense e Botafogo na quarta-feira. Na Arena da Baixada. Atlético está no mau momento. Fortaleza e Esporte. O Esporte depois que o Jair Ventura chegou. Está de venta e poupa. Já conseguiu vencer duas partidas. Saiu da zona. Já está na nona colocação, meus amigos. Passou do Corinthians, de Bahia. Você vê, né? Campeonato, você ganha duas e já dá um pulo. Já dá um pulo. Três pontos, né? É. Você empata três vezes. É uma vitória. É o caso do... Quando ganha duas vezes, seis. É o caso do Grêmio, que tem cinco partes. Cinco partes. Você vê. Se eu perder um ano, mas tem cinco partes. E aí, está lá embaixo. São Paulo e Bragantino. Também vão se enfrentar no Morubim. 7x15. São Paulo estão tentando manter a boa fase. O Bragantino, que trocou de treinador, jogou Barbieri e está lá, né? Fla-flu no Maracanã. Flu-fla. Flu-fla, é. No Maracanã, então, acaba sendo a casa dos dois, né? Querendo ou não, sem torcida. Gol gramado péssimo. Péssimo. Todo mundo chianta. Todo mundo reclamando. Vai trocar tudo, mas como é que troca? Jogo todo dia. Flamengo não tem campo. É. Santos e Atlético Mineiro. Jogo interessante para ser assistido. Os equipes que jogam para frente. Santos e Atlético Mineiro. Bom jogo. Aí é a hora de ir em São Paulo e rever seus ex-comandados. Verdade. E mostrar que o trabalho dele plantou. Aí o pessoal vai falar. Vou mostrar ao argentino, ao hermano, que nós estamos bem ainda na vida, né? Corinthians e Palmeiras. Jogo que pode decretar queda Tiago Nunes, viu? Lá na Arena Neoquímica. Neoquímica. Paracetamol. Se Mano tivesse aqui a dizer Arena Corinthians, não está mais falando, não. Agora ele tem que fazer propaganda da Neoquímica, né? Pô, está pagando ao Corinthians, salvando a lavoura. Queira ou não queira. Agora, pessoal, aí quem está falando de esporte, esse início de semana foi de uma loucura. Os comentaristas criticando o VAR. Sim. Agora, eu tenho uma opinião. Eu sei que erra também o VAR, né? Puta, erram demais. Eles demoram. Mas é a tentativa de acertar. E quando errava antes? Que a televisão mostrava que errou e não tinha nem como corrigir. Hoje ainda tem como... Aí ontem o Sormani, ele foi procurar um cientista. Eu vi. Que analisa GPS, tempo e tal, e mostrar que não é preciso aquelas... Os frames, né? Os frames, é. É brincar. Mas está errando mesmo. Deram impedimento no gol de São Paulo que não existia. Mas que erram são os caras, rapaz. Eles que erram. Eles que erram. Muito mal preparado. Eles são, talvez, como árbitro, eles errariam e demora muito e tal. A bola já está seguindo do outro lance. Daqui a pouco volta. Isso está causando um terror no futebol para muita gente. Sem dúvida. Seguindo aqui, Wilson. O Internacional e o Ceará é o líder. O Ceará está fazendo uma boa campanha. Bahia e Grêmio. Eu posso até... Eu não dei opinião em jogo nenhum. Mas o Internacional vai dar uma sacola. O Ceará está surpreendendo. O Ceará, o Gordiola... Claro que eu estou torcendo. O Montão Arapuca. Eu estou torcendo para o Ceará. E esse jogo aqui, Bahia e Grêmio. Bahia falou-se em Filipão. Mano Menezes parece que está próximo do Bahia. O Bahia não está muito bem, mas está alternando boas partidas. Está tirando pontos difíceis. Com o César Prates. E o Grêmio, o próprio técnico admitiu que é o momento, mas o Grêmio é um time ganhador. Já mostra que o discurso não está afinando muito, não. Sim, sim. O Thiago Neves já foi mandado embora. Aquela foi brava. Um dia depois de um jogo péssimo dele. Dureza. E o Vasco que está surpreendendo. O Vascão do Valdemir Vidal contra o Atlético Goianiense. Se a Dilson Alves estivesse aqui, ele não está, mas eu lembro que você deve dizer Cavalo Paraguai. É. Eu já estava vendo ele falar isso. É. Cavalo Paraguai. Esse é o termo que ele mais usava. Se o harmonismo aguenta ir até o final. Porque tem que ter elenco no Campeonato Brasileiro. A gente sabe. Muitos jogadores vão lesionar. Muitos jogadores vão sair. E aqueles com elenco mais enxuto tendem a sofrer durante a competição. E agora vai voltar a Copa do Brasil. Libertadores que inclusive deve ser transmitido agora pelo SBT. A Globo não renovou esse ano. Não tem mais contrato com a Globo. Só no canal fechado do Sport TV. Então a gente pode ter já os jogos da volta de setembro. Quarta-feira no SBT, Wilson. SBT que gostou da transmissão do Flamengo no Campeonato Carioca. Teve boa audiência. E está comprando aí a Libertadores. Para ser transmitido nos canais abertos. Abertos. Que no fechado vai ser a Sport TV. É uma rasteira grande na Globo. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora. Quem é o ministro das comunicações? Boa pergunta. É o Gerro de Silvio Santos. É o Gerro de Silvio Santos. É. Aí a banda toca. Facilita. Querem viver. Tudo influenciando. Tudo influencia. Não vamos dizer aqui que não tem. É o deputado Gerro. Sem dúvida. O homem do baú é fortíssimo. Baú, do Jequiti, de tudo. Se conseguirem mostrar ele que o futebol é rentável. Não tem outro. E se ele tiver o prestígio que tem hoje junto ao governo. É evidente uma forma de tirar da Globo. A Globo foi por muito tempo absoluta. No canal aberto. Muito tempo ela foi absoluta. Hoje, com essa possibilidade, aí viria para o canal aberto a Libertadores com a USBT e nos canais fechados a USPN. A Fox e o Facebook também vai transmitir. Mas é o mesmo grupo agora. A Disney comprou a Fox e a SPN. E falando agora de Jequiel Wilson, hoje terá uma transmissão, uma entrevista coletiva com o presidente da DJ, o deputado federal Leu Lomando Júnior. Vou participar. Vai ser aberto à imprensa. Então a gente deve ter informações, porque eu tenho muitas dúvidas em relação a testes, como é que vai ser feita a logística, a federação como é que vai entrar. Está precisando explicar. A gente tem dúvida, porque meu medo é começar o campeonato e parar. Tem que parar no meio. Aí complica. Vamos ver se a DJ ficou. Onde está o dinheiro para gastar com o futebol, presidente? De onde é que vai sair? Tudo isso precisa... Patrocínio. Nunca deu certo o patrocínio, porque nunca conseguiu o suficiente para bancar. Não tem torcida, não tem bilheteria. Televisão vai pagar, quanto? Tudo isso. O campeonato é tiro curto. Um mês, termina. Começo setembro, termina em 25 de outubro. Perfeito. Wilson, agora mudando de notícia, uma notícia que estou vendo agora aqui, ao vivo na Globo News, que o Ministério Público denunciou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Ei, Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, pensa num castigo. Imagina, o Cristo do Corcovado é o símbolo do Rio principal. Braços abertos. Com braços abertos para o Rio de Janeiro. E o Estado é um atrás do outro, rapaz. É um... Acho que não sobra ninguém. Ninguém. É, se mexer, não sobra ninguém. Quer dizer, pega pais que saíram algum tempo de lá, aí daqui pega outro, pega outro. Garotinho, mulher de garotinho. É, todo mundo. Crivella já foi absolvido pela Assembleia porque teve os votos para não ter a andar bem. Já se lançou agora a candidata à reeleição. É brincadeira, viu, rapaz? É brincadeira o Rio de Janeiro. Rony Brani, estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final de mais um programa. Mandar um abraço a todos, mandar um abraço para o Toinho de Miquelino. Sem dúvida. Ali o Santana, o Wilson, faz uma pergunta aqui. Ela disse que está acontecendo a convenção do PSD. Ela pergunta quem é o vice? Alexandre Yossef. Alexandre Yossef é o vice até agora. Hoje deve ser homologado. Eu não estou lá, mas hoje acontecem simultaneamente várias convenções de um mesmo grupo aliado, né? Que é PSD, Republicanos, PSC e também o Solidariedade. Solidariedade. Eles terão seus candidatos a vereadores, cada um tendo sua chapa, mas para prefeito deve, daqui a pouco sai oficialmente, a homologação de prefeito o doutor Fernando e vice será o Alexandre até que a gente tenha conhecimento. Eu um dia, Deus vai me permitir tempo ainda, eu vou dar uma explicação que foi o que houve nesse processo. Porque o Alexandre foi tido, o tempo todo foi mantido o nome como prefeito. Houve essa questão da impossibilidade de, estou falando que vou falar um dia, mas já estou falando, dele vir a ser impugnado a sua candidatura pelo fato do irmão dele, do irmão dele, ter assumido. O irmão dele assumiu aquele primeiro período que foram três dias, não foi? Isso, isso. No outro dia já voltava o Sérgio e o irmão. Três dias completos. É, depois foram cinco dias. Nessas dois afastamentos, observe o que eu estou lá, anote aí o que eu estou falando. Nesses dois afastamentos, o que é que aconteceria? Poderia ele ser candidato e disputar judicialmente que não ia ter problema. Ótimo. Poderia ele ir sob júdice, mas se eleito fosse, ele poderia ir discutir isso judicialmente. Não ia ter grande problema. Mas qual era o risco maior? Porque aí, o risco maior é o seguinte, vou contar aqui, viu gente? Anote aí. Suponhamos, hoje, hoje lançava, homologava o nome dele prefeito, candidato a prefeito. A partir daí não era pré-candidato. Alexandre, candidato a prefeito, ou amanhã ou segunda-feira, vinha uma ordem, a gente sabe que tem ordem de cima para baixo, não vou dizer quem, mas tem ordem de cima para baixo. Conversaria em Salvador, uma pessoa com uma deputada federal e ligaria para a gameleira, Sérgio. Sérgio, estamos precisando de você, amigo. O político é assim, estamos precisando de você. Qual é o caso? Peça uma licença da prefeitura por 15 dias. Muito processo que você passou e tal, saia 15 dias da prefeitura. Vai descansar. Tá bom, eu vou atender. Pronto. Quem entraria? O vice. A partir daí, tinha que tirar o candidato da chapa. Aí, em definitiva, aí não tinha mais como recorrer, porque Hassan assumiria. Alexandre é vice de Hassan. Estava acabada toda, e é muito complicado você substituir o prefeito, depois que você lança esse prefeito. Então, o vice é diferente, porque o vice é um componente de chapa. O vice não é um cabeça de chapa. Entenderam agora? E isso iria acontecer. Iria acontecer. Não duvide que iria acontecer. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou fazendo, eu sou madame Beatriz, mas eu estou dizendo aqui. Iria acontecer. A ordem viria. E aí, limava a chapa, aí tinha que arrumar. Ah, agora faz a mudança, e era muito mais complicado, porque já tinha oficializado o nome. O pessoal preferiu, por prudência, Alexandre, de um gesto que teve, não. Eu não sou o prefeito, o candidato a prefeito. Doutor Fernando, que era o vice, era o nome de um pré-candidato, que até o momento também disputava como pré, já foi candidato outras vezes, ele sai candidato. Não tem esse risco. Porque se, no curso de qualquer coisa, que aí não vão se preocupar muito, tirar o Alexandre, entrariam vice, não era tão traumático e tão problemático como seria o prefeito. Foi essa a razão. Mas a chapa continua, e o Alexandre continua na chapa até o momento, não tem nenhum embaraço, já que ele, possivelmente, é candidato a vice. Agora eu vou te contar outra coisa. Vou contar aqui outra coisa. Talvez o tiro também saiu pela culatra. Em ração assumir a prefeitura, ele perdeu o direito de ser vice. Ele não pode ser o vice, porque ele assumiu a prefeitura nos cinco dias. Se ele assumir, o pessoal entra na justiça também. Ele pode ser candidato a prefeito, que ele seria candidato a prefeito. Mas a vice ele já não pode. Tem essa interpretação jurídica. Então, os que apostaram nisso, estão na maionese. Ele que pode também, juridicamente, ele está impedido de ser candidato a vice-prefeito na chapa do candidato do PP, que é o Zé Cocá. Ele poderia estar aí impedido. Como nós sabemos que a chapa só vai ser homologada, não estou sabendo o dia, mas deve ser agora a coisa, já tem vice definida. Poliana Leandro é a vice na chapa do PP de Zé. Ela que é a vice. Indicada, né? A gente sabe que Poliana não tem uma vivência política, a gente quer, que possa justificar, mas ela foi indicada, né? A gente sabe, pelo grupo governista, a esposa da primeira-dama, a nossa conterrânea Aline, é uma escolha dela. Ela colocou Poliana, colega dela de faculdade, no curso de enfermagem, colocou no Hospital Prado Valadares, tirou no tempo que entendeu e coloca na chapa. É o olho, é a presença dela na chapa majoritária do candidato pepista, né? Que é o candidato dos partidos que são aí ao lado do governador Rui Costa, né? Que também tem os outros que são. O PP é também, o PSD, que é Antônio Brito, é também do grupo do governador e por aí vai, né? Todos estão aliados ao governo do Estado e vamos ver no que dá. Ainda vamos mais. O primeiro candidato que foi homologado e hoje é candidato a prefeito foi Pé-Roxo. Foi sábado, Pé-Roxo, com o Zé Ramalho. O Zé Ramalho é diretor sindical do Sinspeb, que é o sindicato dos agentes penitenciários e é o vice no PSOL de Pé-Roxo. Pé-Roxo é candidato a prefeito de Quer, ex-vereador, um rapaz que tem uma passagem política, assim, uma trajetória política muito correta e com todo o direito que tem. Saiu do PT, depois de ter sido pré-lançado no PP, no PT, o PT não sustentou por motivos vários, não vou entrar aqui no meta, eles que se expliquem e Pé-Roxo encontrou guarida, encontrou apoio, encontrou abrigo no PSOL e manteve a candidato a prefeito de Quer, o primeiro candidato, hoje sai mais, candidato a prefeito de vice, que é o PSD que define os seus partidos aliados. É isso aí, para um bom entendedor, tudo ficou bem entendido, para mim também. Tchau, e a gente volta amanhã, nove horas. Será que ele volta amanhã? Vamos ver. Vamos ver. Seu homem da gola alta chega. Tem que ser ligação, pedidos e tal. É uma confusão. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço a todos. Deixem o seu like. Amanhã a gente está de volta. Abração.